Oi, pessoal! Para a gente estar fazendo essa peça, eu estou fazendo com dois fios, para ficar melhor da visualização para vocês. Eu começo fazendo 67 correntinhas. Vai ficar um cordão, eu venho no início, na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu venho na quinta correntinha, aqui, e faço um ponto alto. A partir daqui, eu conto sete pontos altos. Esse primeiro aqui, já é um ponto alto. Esse daqui, eu não vou contar, tá? Esse, dessa vez, esse ponto aqui, essas três correntinhas, eu não vou contar. Vou contar a partir do primeiro ponto alto. Aí, vai ficar um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete pontos altos, uma correntinha, e mais sete pontos altos. Assim. Vou fazer a carreira, eu fiz a carreira toda, sete pontos altos e uma correntinha no meio. Sete pontos altos, uma correntinha. Sete pontos altos, uma correntinha, a carreira toda. Quando chegar no finalzinho do cordão, olha, deu certinho os sete pontos altos. Aí, nós vamos fazer uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo espaço. No mesmo espaço. Aqui, nós vamos virar. Nós ficamos com dez espaços, intervalos de uma correntinha no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Que eu conto com o último e o primeiro. Aí, fica dez espaços. Na segunda carreira, nós vamos fazer... Dentro desse primeiro espacinho, nós vamos subir três correntinhas. Aqui dentro, nós vamos fazer leques. Um ponto leque. Que são três pontos altos, as duas correntinhas... E mais três pontos altos. Tudo dentro daquele espaço maior. Olha. O ponto leque, logo no primeiro espacinho. Três correntinhas. Três correntinhas. Dentro do próximo espaço, aqui, nós vamos fazer outro ponto leque. Uma, duas, três pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas de separação. E mais três pontos altos. Uma, duas, três. Três correntinhas. Três correntinhas. Novamente, dentro do... Novamente, dentro do próximo espaço, aqui, nós vamos fazer outro ponto leque. Uma, dois, três. Duas correntinhas de espaço. E mais três pontos altos. Nós vamos fazer assim até o final da carreira. Inclusive, no último espacinho, nós vamos repetir o ponto leque. Até o final da carreira. E vai ficar assim. Dessa forma. É claro que aqui, pra gente tá ensinando, eu tô fazendo ele num tamanho menor. E no fio, eu tô utilizando um fio duplo. Na peça em questão, nós vamos usar um fio só. Tá? Do... Eu estou usando o Cleia 5. Então, aqui, eu fiz ele num tamanho menor, mas ele vai ficar assim. Você vai fazer, na sua peça, aqui, ela vai ficar desse tamanho. Nós vamos seguir esse ponto. Nós vamos fazer o ponto leque por 70 carreiras. Terminando as 70 carreiras, sem contar, gente, só de ponto leque. Sem contar essa carreira de ponto alto aqui. Nem no início, nem no final, você conta essa carreira de ponto alto. Somente as carreiras de ponto leque, que deu 70 carreiras. Terminada as 70 carreiras, nós vamos aqui, ó. Terminei, né? Terminei essa carreira, aqui. Eu venho caminhando com pontos baixíssimos. Vou caminhar com pontos baixíssimos até o centro do leque. Chegou no meio, eu faço seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou pegar no próximo leque, com ponto baixo. Seis correntinhas. E vou pegar no próximo leque. Seis correntinhas. E vou para o próximo leque. Vou fazer isso até o final. No próximo leque. Vou virar o trabalho, vou até o final da carreira. Aqui eu faço três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E vou repetir aqui dentro. Eu vou colocar sete pontos altos. Tenho dois, três pontos altos. Quatro, cinco, seis, sete. Dentro do próximo espaço, mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer assim até o final da carreira. Eu vou unir os dois lados da peça. Gente, toma cuidado, só para não ficar com os pontos leques virado contrário, tá? Verifica bem se eles estão na mesma posição. Se eles estão todos virados do mesmo lado, tá bom? Eu vou unir a segunda parte da mesma forma. Fazendo ponto alto dentro do ponto alto da carreira anterior. Aqui nós estamos trabalhando no início da carreira. Que foi aquelas 67 correntinhas que nós fizemos. Aqui eu vou fazer da mesma forma, para cada correntinha da carreira. Um ponto alto até o final da carreira. Até unir as duas laterais. Chegando no final da carreira, da carreira não, no final dessa parte, que eu cheguei no final, já ficou unido aqui e aqui. Aí eu pego a outra parte de cima e vou unir novamente com ponto alto. Aqui, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto da outra parte. Vou fazer novamente até o final. Ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou unir e já volto. Vou fazer essa carreira e volto com você. Fechando essa carreira, eu vou unir, olha, a última parte. O meio, o meio do trabalho. As duas partes, eu vou unir, fechando na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Eu faço aqui no início. Aqui eu vou fazer seis correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou vir no próximo espacinho aqui no meio e vou fazer dois pontos altos. Mais seis correntinhas. Seis correntinhas. Venho no próximo espaço aqui, olha, e faço dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho no próximo espaço e faço dois pontos altos. Vou fazer dessa forma até o final da carreira, tá? Vou fazer assim até o final da carreira. Ficando dessa forma. Nós estamos trabalhando agora um trabalho circular. Chegando no final dessa carreira, aqui onde eu fiz as três correntinhas iniciais, eu pego no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Eu faço aqui mais três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro desse espaço maior, eu faço um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui dentro daqueles dois pontos altos juntos da carreira de base, eu repito um ponto alto no primeiro e um ponto alto no segundo. Significa que eu vou preencher toda essa carreira fechando com pontos altos. Vou continuar assim a carreira toda. Aqui eu faço mais cinco e aqui eu faço mais dois. Cinco pontos altos e aqui mais dois. Até o final da carreira. Terminada essa carreira, vai ficar dessa forma. Todo fechado com pontos altos essa carreira. Aqui, nós vamos terminar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou repetir essa penúltima carreira aqui da mesma forma. Gente, eu vou fazer esse ponto e depois esse. Nós vamos repetir esse ponto e esse. Essas duas últimas carreiras, nós vamos fazer por mais duas vezes. Na última vez, eu vou fazer por mais duas vezes. Na terceira outra carreira, nós vamos fazer essa carreira aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a minha carreira dessa e volto pra gente continuar. Essa carreira aqui, ó. Vou fazer essa aqui e volto pra gente continuar. Nesta sétima carreira, nós vamos terminar com essa carreira aqui, ó. Dois pontos altos, aqui na mesma linha do outro ponto da carreira de baixo. E as correntinhas, que são as sete correntinhas. Vamos pegar, fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início da carreira. Aqui dentro, nós vamos fazer pontos altos. Um, dois, pontos altos não, pontos baixos. Três, quatro, cinco. Dentro do primeiro espacinho do ponto alto da carreira de base, vamos fazer pontos baixos da mesma forma. Vamos preencher essa carreira toda, fazendo dessa forma. Os cinco pontos baixos aqui dentro. E dois pontos baixos em cima dos pontos altos. Vamos fazer três carreiras de pontos baixos. Ponto baixo em cima de pontos baixos. Toda essa carreira, aqui vocês vão fazer quatro carreiras de pontos baixos. Eu aqui fiz só dois, pra tá mostrando, mas vocês fazem quatro, tá? Fecho no primeiro ponto baixo com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, pra dar o início. A próxima carreira vai ser toda em pontos altos. Vamos fazer ponto alto em cada ponto baixo da carreira anterior. Dessa forma. Até o final. Terminada essa carreira, vai ficar dessa forma. E eu fecho na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Eu vou repetir os três pontos altos que equivalem a um, as três correntinhas que equivalem a um ponto alto e os dois pontos e mais um ponto alto. Vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Aqui, novamente, eu vou fazer, olha, eu vou fazer aqui, novamente, dois pontos altos. Um ponto alto aqui e um ponto alto no segundo ponto. Vou fazer sete correntinhas. Sete correntinhas. Novamente, aqui, eu vou fazer, olha, em cima dessa mesma linha de pontos altos. Eu vou repetir ponto alto. Aqui, um. E aqui, outro, dois. Novamente, sete correntinhas. Vou fazer dessa forma a carreira toda. Até o final dessa carreira, tá? Terminando essa carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui, ó, do início da carreira anterior. Uma correntinha. Eu vou fazer ponto baixo dentro das correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer seis pontos baixos. Três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. E vou fazer, novamente, mais seis pontos baixos dentro das correntinhas. Vou fazer dessa forma essa carreira toda. Aí, aqui, a gente vai ser, dessa parte pra cá, vai ser uma sequência sempre de repetições. Eu vou pegar a peça pronta, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Olha. Fica assim. A parte da saia é uma sequência de repetições. Nós fizemos essa parte aqui. Essa parte é a que nós estamos fazendo agora. Agora, você vai fazer, olha, eu parei nessa parte aqui, tá? Aqui, ó, vou abrir assim pra você ver melhor. Vou abrir assim, acho que dá pra, assim, ver melhor. Olha, aqui, eu parei nessa parte. Nós vamos fazer aqui, nós fizemos essa parte aqui. Agora, nós fizemos essa carreira. E essa de pontos baixos. Nós vamos fazer, novamente, essa carreira aqui. Repetir essa carreira aqui. Outra de pontos baixos. Novamente, outra de pontos baixos. Então, nós fazemos isso por uma vez, duas vezes, três vezes e quatro vezes. Na quarta vez que nós vamos fazer esses pontos altos, que na verdade são oito carreiras aqui. Aqui, aqui são duas, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui, na oitava carreira, você vai repetir mais três vezes a carreira de ponto baixo. Aqui. Vai repetir, novamente, os pontos altos. Da mesma forma como nós fizemos anteriormente. Vamos continuar aumentando. Fizemos, novamente, aqui, essa carreira. A única diferença dessa carreira, pra essa carreira anterior, é que aqui no meio, eu aumento uma correntinha. Cada espacinho aqui, é uma correntinha a mais na primeira carreira. Na segunda carreira, eu aumento mais um ponto baixo. Vamos repetir, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreiras. Com esse aumento, vamos repetir, novamente, quatro carreiras de pontos baixos, uma carreira de ponto alto. Vamos repetir, da mesma forma, essa parte de baixo. Aqui, você escolhe o tamanho que você quer. Eu fiz por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um. Vinte e duas carreiras. No finalzinho, eu fiz três carreiras de ponto baixo. Certo, gente? Qualquer dúvida, pode tá me perguntando, tá bom? Mas, agora, nós vamos passar para a gola. Cobramos as duas partes da parte do busto, né? Da parte da frente, com as costas. Então, você, mais ou menos, mede aqui, olha. Vamos contar junto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito carreiras de ponto leque, você costura, ok? Você costura essas dezoito carreiras com uma linha de acabamento, com o mesmo fio, com o mesmo fio, com a agulha de acabamentos. Você vai dar um pontinho aqui e costura essa parte. Essa é as costas. A parte da frente, olha. A parte da frente, eu fiz um cordão e eu transei, dessa forma aqui. Da mesma forma como você trança um cadarço. Vou abrir aqui, para você estar vendo. Olha, eu transei assim. Aí, você pode... Aí, você escolhe a forma como você quer trançar. Daí, aqui, você amarra, faz uma amarradinha aqui, para dar um charme. Vamos passar para as mangas, agora. A parte da manga, você pega... Aqui no meio, do meio para cá, você conta 23 pontos leques. Pode ser 23 para cada lado. Aqui, você divide no meio e conta 23 na frente e 23 atrás. Você vai trabalhar dessa forma, virando para cá, assim. E você vai repetir o mesmo ponto que nós fizemos no final da saia, que é este daqui. Ó, essa parte final da saia. Com a mesma quantidade que você fez aqui, na parte finalzinha da saia, você vai fazer aqui, da mesma forma. Por uma, duas, quatro, seis, oito, dez vezes. Dez carreiras, quatro carreiras de ponto baixo, e mais duas, quatro, seis carreiras desse mesmo ponto. E mais três carreirinhas de ponto baixo, para terminar essa parte da manga. Feito isso, ela é circular, a manga está terminada. E a nossa peça já está pronta. Eu espero que você tenha gostado dessa peça da aula. E qualquer dúvida, pode me perguntar. E também, gente, se você gostou da aula, se inscreva no nosso canal. E dá um joinha, ok? Obrigada, até a próxima. Até a próxima.